Olá, eu sou o Pedro Fernandes e este é o podcast videocast do IPVC Consigo. No episódio de hoje eu gostava de vos falar sobre a falta de autoestima. Quando estamos perante alguém com uma baixa autoestima, eu diria que mais importante do que presentear esta pessoa com elogios, muitos deles justos, mas com elogios que venham compensar a parte carenciada, mais importante do que isto é que a pessoa se questione de onde é que vem o desprezo, às vezes até um ódio a si mesma. Uma das possibilidades é que isto venha de uma expectativa grandiosa, portanto, de alguém que tenha uma idealização um bocadinho megalómana acerca do que deveria ser, de como deveria parecer, daquilo que deveria ter conquistado ou da forma como gostaria que os outros olhassem para si. E, portanto, muitas vezes este mal-estar, esta carência de amor próprio, vem deste fosso sentido entre um eu idealizado e o eu real. E, portanto, esse será o primeiro trabalho, tentar perceber se a pessoa tem acerca de si mesmo expectativas grandiosas demais. Uma segunda questão passa por esta ideia de se ter construído uma aversão a si mesmo, sobretudo durante o período da infância e da adolescência. Porque esta aversão a si mesmo, que pode ser de ter sido construída lá atrás, pode ser, de facto, a chave para perceber um conjunto de coisas que vão aparecendo na idade adulta, como o envolvimento em relações masoquistas, em que o outro, no fundo, vem confirmar a fantasia de que eu mereço ser castigado. Um conjunto de ansiedades sociais em que, no fundo, é a má autoimagem que eu tenho de mim mesmo, que é projetada nos outros e, portanto, acho que é assim que os outros vão olhar para mim e que me levam, depois, a evitar um conjunto de contextos sociais. O tão famoso síndrome do impostor também está muito ligado a isto, esta ideia de que, independentemente do sucesso que eu vá tendo ou das conquistas que eu vá fazendo, há sempre a sensação de que, mais dia menos dia, alguém vai perceber que tudo isto é um embuste e, portanto, que eu sou uma fraude, que há aqui qualquer coisa que eles um dia vão ver é que tudo isto assenta numa grande mentira e numa grande mancha negra que eu carrego comigo. As pessoas mais perfeccionistas também sofrem muito desta questão de uma autoestima frágil em que o perfeccionismo nas mais diversas áreas, às vezes, estas pessoas são perfeccionistas às vezes numa única área que é mais investida, noutras pessoas não, são perfeccionistas no geral, mas dizia eu que o perfeccionismo é um perfeccionismo salvador do eu e, portanto, mais do que o amor à perfeição, digamos assim, o que estas pessoas procuram é a perfeição como forma de não se autopunirem, de não sofrerem tanto, é uma espécie de salvação através da perfeição. Outro exemplo são aquelas pessoas que são os constantes agradadores e, portanto, que raramente dizem o que pensam por medo de perder o amor do outro, perder o respeito do outro e, portanto, entram numa coisa muito aparentemente simpática de concordar com tudo, mas em modo falso. E, portanto, estes são alguns, pequenas, alguns exemplos de como esta carência de autoestima depois pode ter repercussão na vida adulta. E, olhando para isto desta forma, eu diria que a mudança não se faz pelo aumento do amor próprio, mas, no fundo, por um processo de aceitação de como nós realmente somos. Eu diria até que insuflar o ego, não só destas pessoas, não só não funciona, como ainda por cima, pode, em alguns casos, até os deixar demasiado seduzidos por si mesmo e, com isso, perdem a lucidez, perdem a autocrítica e a humildade tão necessárias a um funcionamento mais saudável e mais maduro. E, portanto, isto, no fundo, passa tudo por uma relação saudável consigo mesmo. Mas, para isso, é preciso que se aceitem um conjunto de verdades que podem ser dolorosas. Verdades como nós não somos tão bons como gostaríamos, a nossa ignorância é substancialmente maior do que aquilo que era suposto, que nós nos enganamos vezes demais. E, no fundo, aceitar estas ideias não faz de nós seres inferiores, faz de nós seres humanos. E, portanto, no final do dia, e com sorte, nós seremos medianos. Acontece é que alguns foram convencidos de que só a perfeição é que lhes garante o direito de existência. Ora, não tem que ser assim, não pode ser assim. Fiquem bem e até ao próximo episódio. Fiquem bem e até ao próximo episódio.